ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Homem é preso suspeito de oferecer cargos comissionados na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Passageiro de ônibus é baleado no rosto durante assalto na zona norte da capital. Dois travestis são presos suspeitos de roubar clientes depois de programas e acusados de homicídio em Brasília. Falhas na coleta do exame preventivo dificultam o diagnóstico do câncer de colo de útero no Estado. E ainda as novidades que fizeram o mercado de formaturas driblar a crise e manter contratos para este ano. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Um homem foi preso hoje aqui na capital suspeito de estelionato. Ele teria enganado pelo menos 15 pessoas. O golpe funcionava assim. Ele oferecia cargos comissionados dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Cobrava um valor e sumia com o dinheiro da vítima. Luiz Paulo da Silva, de 42 anos, foi preso, acusado de estelionato. Uma das vítimas chegou a dar 2 mil reais para ele, em troca de dois empregos na Secretaria de Segurança Pública. Ele chegava junto com as pessoas, junto com os amigos do sistema penitenciário, que trabalhavam. Sabia que as pessoas estavam desempregadas e tudo. E chegava e pedia um dinheiro que era para fazer um curso. Para começar a fazer esse curso, para depois a gente já está empregado. Luiz se passava por policial civil e por agente da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Ele oferecia cargos comissionados, sendo que esses cargos não são vendidos. Foram mais de 15 vítimas. Ele alegava com essa promessa que, quando pagasse os mil reais, na semana seguida, já ia ser apresentado para o posto de trabalho. Então, inclusive, nas mensagens que ele mandou para mim, já lá na Nova Cidade, na Via Norte, que é a Secretaria de Segurança lá. Que era para se encontrar e para entregar o posto para o trabalho. Com ele, foram apreendidos documentos de identificação falsos, incluindo crachás e currículos. Segundo as vítimas, trabalhadores de uma empresa terceirizada que prestava serviço ao sistema prisional eram o principal alvo do criminoso. Primeiramente, o que nos chamou a atenção foi o grande número de vítimas denunciando que havia uma pessoa oferecendo vagas no sistema de segurança pública. Porque não existe esse tipo de vagas, né? Então, o DIP começou as investigações e chegamos no Luiz Paulo. E, a partir de então, só foram chegando mais vítimas. Então, essa investigação vem correndo e culminou com a prisão preventiva dele no dia de ontem. Luiz foi indiciado por roubo majorado e encaminhado ao centro de detenção provisória, na BR-174. Um passageiro de um ônibus da empresa Via Verde foi baleado no rosto durante um assalto hoje de manhã. Foi na comunidade José Bonifácio, no Novo Israel, bairro da Zona Norte da capital. O passageiro está internado nesse hospital da Zona Norte. Ele tem 35 anos e foi baleado no rosto. Ele seguia para o trabalho. Foi em um ônibus da linha 454 que sai dessa estação no Novo Israel. Foi bem cedo, por volta de 6 horas da manhã. Dois homens armados entraram no coletivo. Não chegaram a anunciar assalto, mas começaram a disparar. Depois dos disparos, os assaltantes fugiram. A onda de violência dentro dos coletivos preocupa quem mora nessa área. E quem espera nos pontos de ônibus também corre risco de ser vítima de um arrastão. Aí estava correndo o pessoal, que ninguém sabia o que era. Aí eu digo, depois quando eu me aproximei, ele disse, vamos embora, vamos embora, porque vamos ter outro assalto aqui de novo e a gente vai ficar. Eu digo, o que foi isso ali? Um assalto agorinha. Meu Deus, ainda bem que eu fiquei para ali. Mais de 1.400 assaltos a ônibus já foram registrados este ano na capital. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, este mês já é considerado o mais violento. No último sábado, um sargento da Polícia Militar foi baleado também durante um assalto no Armando Mendes, zona leste da cidade. Daqui a pouco, falhas nos exames preventivos dificultam o diagnóstico do câncer de colo de útero no Amazonas. Você confere já já.